Os preços dos hortifrutis tiveram uma redução significativa na CEASA, Central de Abastecimento de Governador Valadares. E isso é favorável para os consumidores. Mas quem trabalha com a agricultura enfrenta dificuldades na produção desses alimentos. Vamos ver aqui na reportagem. Tomate, cebola, batata inglesa, beterraba e hortaliças. Esses são alguns produtos que estão mais em conta na CEASA, Central de Abastecimento de Governador Valadares. Na contramão está o quiabo, que encareceu quase 50%. A oscilação nos preços está ligada ao clima. O interessante é você saber por que está essa baixa de preço em mercadoria. Primeiro que está chovendo pouco e a irrigação constante, a mercadoria produz. Esse calor acelera o processo para a planta. Lembrando que a chuva, ela estraga a produção. A chuva é descontrolada, então ela acaba danificando a produção das roças aí, né, etc. Mercadoria que está em alta, que subiu agora, recente, quiabo, está caro. Eu acho que é o único produto. Maçã subiu um pouquinho só. E as outras mercadorias, no geral, estão baratas. Os preços dos itens devem se manter até os próximos meses, como explica o empresário. Ela dura até chegar a chuva e não tem previsão de chuva agora não. Então, quando chegar a chuva e a produção vai, estraga bastante. Você tem que usar agrotóxico, a mercadoria não sai legal não. Então, quando começar a chuva, daí vocês vão ver que o preço sobe. Por outro lado, quem trabalha com a agricultura familiar, relata as dificuldades na produção dos alimentos neste período de estiagem. A gente produz porque a gente que é agricultor, a gente se vira de todas as formas, né, mas não está fácil porque está uma estiagem muito grande, muita queimada. Então, mesmo que a gente utilize sombrite para aliviar um pouco o sol, é bem complicada a situação. Houve queda na produção dos alimentos. Por causa das condições do tempo, o preço deveria ser reajustado. Garante esta agricultura. O preço era para ser o mesmo ou para ser mais caro, né, devido a estiagem. Mas, infelizmente, as pessoas não valorizam muito o agricultor. Com toda dificuldade que a gente tem para trazer a produção para a mesa do brasileiro, a gente, as pessoas ainda, você vê, um alface desse, você vende a 5 reais, você tem que vender a 3, muitas das vezes 2 por 5. E tem gente que ainda pede desconto. Para nós é muito difícil, até porque a gente não usa produto químico, é tudo agroecológico e a gente tem todo o cuidado. E um produto que é rápido, que põe veneno, o nosso não é agroecológico. Então, tipo assim, demora muito mais o cuidado da gente trabalhar com a terra, com a produção e o valor até mais baixo, infelizmente. Então, tipo assim, a gente tem que vender.